Saudações família, aqui fala o NexSapatinho, para quem não me conhece, antes de mais nada de ir me direto ao vídeo, eu vou pedir aí meu amigo minha, para poder inscrever-se no canal, ativar a sua educação e deixar o seu comentário, aliás, antes de pedir o comentário, like, inscritos e muito mais, notores, desta vez, ainda esta semana, estamos com uma meta muito boa, este mês que estamos para entrar, vamos entrar com uma meta muito boa sobre o comércio, eu vou lançar um desafio para todo o pessoal, que é abrir um novo negócio com apenas 500 metais e em menos de um mês, até terminar o mês de junho, tu poderás apresentar uma média de 3 mil metais, é uma meta fácil, mas eu quero que vocês consigam fazer isso, segundo, o meu vídeo que eu andei escrevendo pela outra semana, vai falar de mega negócios, como sair de um pequeno empreendedor para um grande empreendedor, isso requer muita resistência, muito punho e muito fluxo de trabalho, ok, vou pedir você para poder parar de dormir um pouco, parar de perseguir as pessoas e parar de andar atrás da fofoca e se focar ainda mais no seu comércio, amigo, o papo é sério, quanto mais vocês tiverem a empreender, mais dinheiro tu terás, quanto menos vocês tiverem a empreender, menos dinheiro tu terás, o plano aqui é, quanto mais você planta sucesso, você colhe sucesso, quanto mais você planta alegria, tu colhes alegria, e quanto mais você planta dinheiro, tu colhes dinheiro, por que que eu coloquei muito essa cena da lei da semeadora? Coloquei a lei da semeadora num contexto muito simples, para tu poderes perceber que nada na vida é feito sem semear, ok, por isso que os nossos velhotes, nossos pais, nossos avós, eles apostam mais, por exemplo, em agricultura, porque eles sabem, se eu for plantar um milho, vou colher um milho, não é isso? Então, eu vou pedir a ti, para poderes plantar o teu sucesso e para colher o seu próprio sucesso, de seguida, tu vais perceber que quanto mais tu trabalhas forte, tu mais forte serás, quanto mais trabalhas lento, tu mais lento serás, então nesse caso, eu vou pedir a ti, minha amiga, meu amigo, para poder ainda seguir as pessoas que já são, isso aí, sair do seu laço, amigável, com as pessoas que não têm interesse, entre aspas, vou colocar aqui vínculos altos, as pessoas só que te conduzem ao erro, ok, essas aqui pensam, dizem o seguinte, é, tu, a melhor opção da vida é tu concorreres, tu, já, inscrever-se para ser polícia, para ser professor, eu não passo, tu tens o dom, por exemplo, de ser um professor, ok, escreva, se não tem problema, tu tens o dom de ser polícia, escreva, se não tem problema, mas eu vou dizer uma coisa, o que sempre eu digo para todo mundo na vida, nenhum, nenhum, é, 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 nenhum, é, nenhum, é, nenhum, é, nenhum país, um funcionário passou a ser um milionário, não sei em Moçambique, né, porque a gente vive de corrupção e tal, né, mas nenhum funcionário passou a ser um milionário, então eu vou pedir a ti para poder inscrever-se no canal e seguir esse espaço de vida milionária, ok, mente alta, mente aberta, mente de um fluxo muito elevado, ok, nós estamos aqui ainda a apostar cada dia para as pessoas poderem andar se ir a de carro, para as pessoas poderem se inscrever, para as pessoas poderem se informar melhor sobre o empreendedorismo, eu lancei, e eu concordei, estou apto em dar aula, vou começar a próxima semana, e você também, entre na lista dela, família, saltações, obrigado, salute, aquele abraço, siga a página, inscreva-se no canal e ative o sininho.